Salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos ao canal do Fê Messias. Vídeo novo no canal, ainda especial, goleiros. Como eu falei nos vídeos anteriores, dia 26 de abril foi o dia do goleiro, então vamos fazer uma semana especial, só com essa maravilhosa, muitas vezes ingrata profissão do planeta, chamado futebol. E hoje iremos falar do São Paulo Futebol Clube. Essa camisa pesada que sempre teve grandes goleiros nos seus times, como José Poi, Valdir Pérez, Gilmar Rinaldi, Rogério Senni. Hoje o Rafael está começando a fazer a sua história no São Paulo, mas eu tenho que falar dele, que para mim foi o melhor que eu vim jogar. Eu estou falando de Armelino Donizete Qualhato, o conhecidíssimo Zete, nascido em Porto Feliz, no Paraná, no dia 10 de 1 de 1965. Ele passou pela base do Capivariano, também foi para o... Guarani de Campinas. E para a Sociedade Esportiva Palmeiras, onde inclusive se profissionalizou fazendo grandes partidas. Mas infelizmente a carreira do Zete, ela teve um ponto de interrogação num jogo Palmeiras e Flamengo, onde o Zete estava catando muito, mas ele sofreu uma séria fratura na perna, onde ele ficou muito tempo afastado. Daí passou um tempo, ele ficou encostado no Palmeiras, porque o Veloso estava pegando muito. Então o que aconteceu? O Zete foi para o São Paulo Futebol Clube, da qual eu falarei no outro bloco. Quando ele saiu do São Paulo, ele começou a colecionar camisas e histórias, passando pelo Santos Futebol Clube, onde ainda teve grandes momentos. Fluminense, União Barbarense até encerrar sua carreira. No Leão, no Esporte Recife. O Zete também, ele foi campeão do mundo em 1994. Com a Seleção Brasileira. Também o Zete teve uma carreira de treinador que foi bem modesta. Ele teve grandes momentos no Paulista de Jundiaí. Mas ele passou sem brilho em outros clubes, como... Ituano. Atlético Mineiro. E Paranaclube. Está gostando do vídeo? Está gostando de todos os acessórios que você está vendo? Então a gente vai fazer o seguinte. Antes de eu falar da trajetória do Zete no São Paulo, eu vou deixar o endereço de tudo isso aqui, aonde eu compro, para contar essas histórias para vocês. E daqui a pouco eu estou aqui. Eu estou de volta mais uma vez. Agora vamos contar um pouquinho da trajetória do Zete no São Paulo Futebol Clube. Vale lembrar que o Zete, quando ele chegou no São Paulo, o dono da posição era o Gilmar Rinaldi. Mas o Gilmar Rinaldi estava assim, atravessando bons e maus momentos. Vale lembrar que o Gilmar Rinaldi também foi um grande goleiro que passou pelo São Paulo Futebol Clube. E também foram companheiros de seleção brasileira no Mundial de 94, na qual eu já falei que o Brasil foi campeão. Mas isso aí já são outras camisas e outras histórias. O Gilmar começou a alternar muitos bons e maus momentos, até que surgiu a chance do Zete no futebol. E o Zete começou a fazer brilhantes partidas. Aí quando o Zete entrou no time, o que aconteceu? O São Paulo não parou de ganhar títulos mais. O São Paulo foi campeão paulista. Foi campeão brasileiro. Foi campeão da Libertadores duas vezes. Foi campeão mundial do Interclubs duas vezes. E a marca São Paulo ficou conhecida em todo o mundo. Vale lembrar que foram mais de 10 títulos que o Zete deu para o São Paulo. O Zete tem uma marca histórica e um carinho muito grande da torcida do São Paulo. Eu lembro das partidas São Paulo e Barcelona, São Paulo e Milan. As finais de Libertadores, onde muita gente só falava do Miller, do Raí, do Palinha. Mas se não tivesse o Zete ali atrás demonstrando aquela segurança e aquele arrojo, o São Paulo não tinha ganhado nada disso. Você pensa que acabou? Ainda não acabou. Eu vou contar para vocês o que o Zete está fazendo hoje em dia. Aí também eu vou deixar os flyers que a galera corre atrás do objetivo, mais uns flyers especiais e eu já volto. Eu vou deixar os flyers que o Zete está fazendo hoje em dia. Mais uma vez eu estou de volta. Hoje eu vou falar agora o que o Zete está fazendo da vida. O Zete foi comentarista esportivo. Ele chegou a fazer parte de vários equipes de programas de televisão e de rádio. Mas no momento o Zete está trabalhando na base do São Paulo. Ou seja, o Zete vai passar um pouquinho do conhecimento dele para os goleiros da base do São Paulo. Quem sabe o São Paulo sobre para a base daqui a uns anos um goleiro que tenha muita influência do Zete. Uma curiosidade do Zete, cara, é que a gente começou a se familiarizar com o Zete jogando, é que o Zete usava calças compridas. Tipo o Incono de Camarões. Foi um dos primeiros goleiros que a gente começou a ver que usava as calças compridas. Outra curiosidade bacana do Zete é que o Zete tem um canal do YouTube muito bem produzido. Vale a pena aí você dar uma conferida no canal do Zete. É muito bom. Bom, gente, o vídeo está aí. Eu espero que vocês curtam. Vocês repararam nos flyers que eu botei aí junto com os da galera que corre atrás do objetivo? Sim, eu fiz hoje uma visita no Morumbi com a minha esposa, com o meu sogro. É um dos meus sonhos conhecer vários estádios de futebol. Agradeço demais o meu sogro e a minha esposa que me levaram para realizar esse sonho de conhecer o estádio do Morumbi. Tirei muitas outras fotos. A hora que eu arrumar meu Instagram eu vou botar tudo lá para vocês verem. Tá bom, chefia? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Próximo vídeo do canal, ainda falando de goleiros, eu vou falar a história do El Bigodon, Rodolfo Rodrigues. Um abraço, fique com Deus e... Tamo junto!